Paróquia São Sebastião apresenta a Santa Missa. Paróquia São Sebastião apresenta a Santa Missa. Os valores do Evangelho. No início deste mês vocacional, rezemos e agradeçamos a Deus pelas vocações sacerdotais. Todos de pé para darmos início à celebração. Senhor, tua aliança leva em conta e não larques o teu povo. Senhor, defende a tua causa e não desprezes quem perde o teu socorro. A nação que ele governa é feliz com tal Senhor. Lá do céu ele vê o teu nome e seu valor. Fez o nosso coração forte e contemplador. Senhor, tua aliança leva em conta e não larques o teu povo. Defende a tua causa e não desprezes quem perde o teu socorro. O que dá vitória ao reino e não desprezes quem perde o teu socorro. O valente não se livra por sua cruz em seus unhas. Quem confia nos cavallos vai no fim e não desprezes quem perde o teu socorro. Senhor, tua aliança leva em conta e não desprezes quem perde o teu socorro. Irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai na comunhão com o Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje nos pede para ter fé e vigiar sempre. Vamos pedir perdão por tantas vezes que não fomos capazes de escutar Cristo batendo em nossa porta. Pelas vezes que não fomos capazes de abrir a nossa vida para Cristo, para Deus. Peçamos perdão. Deus eterno e todo poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. Cantemos. Glória a Deus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus. Glória a Deus nos altos céus Paz na terra a seus amados A voz do povo em ser crente Os que foram libertados Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos teus Em ser Pai nosso louvamos Adoramos, bendizemos Damos, vale ao nosso nome Nosso dono nos agradecidos Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos teus Senhor, nosso Jesus Cristo, o rejeito do Pai Vós, em Deus que me reivindicando, nossas culpas de voar Glória a Deus para os céus e paz para a terra Chega aos céus, Vós que está junto do Pai Como o nosso intercessor, Amor em nossos pedidos Atendei-nos por favor Glória a Deus para os céus e paz para a terra Chega aos céus Ó, somente sós o Santo, o Altíssimo Senhor Ó, o Espírito do Rio, Jesus Pai no Espírito Glória a Deus para os céus e paz para a terra Glória a Deus para os céus e paz para a terra Glória a Deus para o Senhor Ainda rezemos Hoje, sétimo dia de José Tomás Pimentel Simones de Lima e Paulo Rossi Rezemos por seus familiares Também coloquemos no altar do Senhor As nossas necessidades, aquilo que precisamos O auxílio de Deus Deus eterno e todo poderoso A quem ousamos chamar de Pai Dá-nos cada vez mais um coração de filhos Para alcançarmos um dia a herança que prometestes Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém A vossa palavra, Senhor É sinal de interesse por nós A vossa palavra, Senhor É sinal de interesse por nós É feliz quem escuta a palavra E aguarda o seu coração E aguarda o seu coração A vossa palavra, Senhor É sinal de interesse por nós A vossa palavra, Senhor É sinal de interesse por nós Livro da Sabedoria A noite da libertação Fora predita a nossos pais Para que, sabendo o juramento Tinham dado crédito Se conservassem intrépidos Ela foi esperada por teu povo Como salvação para os justos E como perdição para os inimigos Com efeito, aquilo com que puniste Vossos adversários Serviu também para glorificar-nos Chamando-nos a ti Os piedosos filhos dos bons Ofereceram sacrifícios secretamente E de comum acordo Fizeram este pacto divino Que os santos participariam solidariamente Dos mesmos bens E dos mesmos perigos Isso enquanto entoavam Antecipadamente Os cânticos de seus pais Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Por sua herança Feliz o povo Que o Senhor Escolheu por sua herança Ó justos alegrai-vos Aos justos alegrai-vos no Senhor Aos retos fica bem glorificá-lo Feliz o povo cuja Deus é o Senhor E a nação Que escolheu por sua herança Feliz o povo Que o Senhor Escolheu por sua herança Mas o Senhor Pôs o olhar Sobre os que o temem E que confiam Esperando em seu amor Para da morte Libertar a sua vida E alimentá-lo Quando é tempo Quando é tempo De penúria Feliz o povo Que o Senhor Escolheu por sua herança No Senhor Nós esperamos Nós somos confiantes Porque Ele é nosso Auxílio e proteção Sobre nós Venha a Senhora Vossa graça Da mesma forma Que em Vós Nós esperamos Feliz o povo Que o Senhor Exploreu por sua herança Feliz o povo Que o Senhor Escolheu por sua herança Leitura da carta Aos hebreus Irmãos A fé É um modo De já possuir O que ainda se espera A convicção Acerca de realidades Que não se veem Foi a fé Que valeu Aos antepassados Um bom testemunho Foi pela fé Que Abraão Obedeceu a ordem De partir Para uma terra Que devia receber Como herança E partiu Sem saber Para onde ia Foi pela fé Que ele residiu Como estrangeiro Na terra prometida Morando em tendas Com Isaac E Jacó Os cordeiros Da mesma promessa Pois esperava A cidade alicerçada Que tem Deus Mesmo por arquiteto E construtor Foi pela fé Também Que Sara Embora estéreo E já de idade avançada Se tornou capaz De ter filhos Porque considerou Fidedigno O autor da promessa É por isso Também Que de um só homem Já marcado Pela morte Nasceu a multidão Comparável As estrelas Do céu Inumerável Como a areia Das praias Do mar Todos estes Morreram Na fé Não se receberam A realização Da promessa Mas A puderam ver E saudar De longe E se declararam Estrangeiros Imigrantes Nesta terra Os que falam Assim Demonstram Que estão buscando Uma pátria E se lembrassem Daquela Que deixaram Até teria tempo De voltar Para lá Mas agora Eles desejam Uma pátria melhor Isto é A pátria celeste Por isso Deus Não se envergonha Deles Ao ser chamado O Deus Pois preparou Mesmo Uma cidade Para eles Foi pela fé Que Abraão Posto a prova Ofereceu Isaac Ele O depositário Da promessa Sacrificava O seu filho Único Do qual Havia sido Dito É em Isaac Que uma Descedência Levará O teu nome Ele estava Convencido De que Deus Tem poder Até se Ressuscitar Os mortos E assim Recuperou o filho O que é também Um símbolo Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dais mola, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Feliz os empregados, que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, Ele mesmo vai singir-se, fazê-lo sentar-se à mesa, e passando o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse, Senhor, Tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu, Quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor vai pôr à frente do pessoal de sua casa, para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber, e a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará, num dia inesperado, em uma hora imprevista. Ele o partirá ao meio, e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado, que conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado, que não conhecia esta vontade, e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem tem fé, levante a mão, por favor. Quem tem fé. O evangelho de hoje, fala de fé, e vigilância. Vamos começar pela palavra fé. Acreditar em Deus, não é tão difícil assim, porque, até o demônio, acredita na existência, de Deus. Às vezes, confundimos, o acreditar, na existência, de Deus, com acreditar, no sentido de confiar, apostar, ter esperanças, em Deus. Vira a diferença? Se eu perguntar, se eu perguntasse, para o demônio, você acredita na existência de Deus? Ele ia levantar a mão, e falar que sim. Mesma coisa, de eu falar, pensa num político corrupto. Você acredita, na existência, de um político corrupto? Claro. Você confia nele? É diferente. Agora, eu pergunto, com muita clareza. Se você, confia a sua vida, tem esperança, espera em Deus, levante a mão, por favor. Nós levantamos, graças a Deus, a mão. Acreditamos, não só, na existência de Deus, mas acreditamos, que Deus vem, ao nosso encontro. É só que, essa segunda parte, é difícil. Acreditar, que Ele vem, ao nosso encontro, exige de nós, ficarmos, acordados, não dormir, na hora, que Ele chegar. Quantas pessoas, esperam sim, mas se não vigiam, pegam no sono, existencial, no sono espiritual. É bem próprio, infelizmente, de muitos católicos, serem espectadores, da fé. Sabe, aquele vigia, que fica, vigiando o leite, para ver se ele ferve, mas chega na hora, o leite derrama. Aquela pessoa, que cuida do doente, e dorme do lado, e o doente, passa mal, quando veja. Às vezes, nós dormimos no ponto. E além de ficar acordado, precisamos, reagir, aos sinais, de Deus. Alguém que cuida, de um patrimônio, um vigia, de rua, por exemplo, se vê um ladrão, não pode ficar só olhando, falar, que bonito, temos gente, temos companhia. Não, tem que ligar para a polícia, tem que fazer alguma coisa. Nós, muitas vezes, ficamos só, olhando, Deus passar, e esquecemos, de reagir, a sua proposta. Fé, o Evangelho, a liturgia, fala no sentido, de termos esperança. Ter fé em Deus, acreditar, que Ele, vem ao nosso encontro. Ter esperança, de que Ele, vai agir, na nossa vida. e o Evangelho, também fala, para vigiarmos, porque quando Ele agir, nós temos que dar, uma resposta, teremos que dar, uma resposta. Veremos, então, para confirmar, tudo isso, que eu disse. Quem estiver, com folheto, vamos refletir comigo. Tome o folheto, na primeira leitura, a primeira frase, o versículo 6, a noite da libertação, fora, predita, a nossos pais. O povo judeu, o povo de Deus, escravizado, no Egito, vigiava, esperava, a hora certa, o momento, em que Deus, deveria conceder, a libertação, eles não estavam, dormindo, estavam, vigiando, a noite certa. Quando, a palavra de Deus, fala, menciona, a noite, a escuridão, tem a ver, com o sentido, espiritual, do nosso olhar. Quantas vezes, nós não enxergamos, o futuro, temos, inseguranças, com relação ao trabalho, a nossa família, às vezes, perdemos, um pouco o norte, mais ou menos, nos sentimos, como que uma noite, escura. Quem, já andou, na roça, de noite, sabe que, quando a noite, está braba, como eles falam, é impossível, dar um passo, sem ter medo. Um passo, em falso, pode cair. alguns momentos, de nossa vida, é assim. Temos, tantas, inseguranças, aquilo, que às vezes, apostamos, a segurança, do dinheiro, às vezes, falta. A segurança, numa faculdade, num diploma, hoje em dia, parece que ter diploma, não garante emprego. Às vezes, temos seguranças, em nossos amigos, acreditamos, acreditamos até, temos amigos, acreditamos na existência, de alguns amigos, mas, às vezes, não confiamos, em nossos amigos. E com razão. Muitas vezes, as pessoas, nos decepcionam. A vida é incerta. Muitas vezes, olhamos, para as coisas, e vemos, uma total escuridão. Aí, eu lembro, São João da Cruz, que dizia que, na madrugada extrema, na escuridão total, é simplesmente, o anúncio, de um raiar, de um novo dia. Quem trabalha de noite, sabe um pouquinho disso. Quando, está no ápice da noite, totalmente escuro, pode ter certeza, a noite está acabando, vem o dia, vem o sol, para nós, a luz de Cristo. Então, pense nisso, quando, a coisa, estiver, nebulosa, quando a vida, estiver, meio, confusa, e não enxergarmos, o que tem, pelo caminho, pense, que Jesus, está chegando, tenha esperança, de que Ele, vem, ao nosso encontro, tem esperança, mas, para isso, também, precisamos, vigiar, segunda, leitura, o versículo, primeiro, a fé, é o modo, de já possuir, o que ainda, se espera, Abraão, por exemplo, saiu, sem saber, para onde ia, porque ele, acreditava, ele tinha esperança, em Deus, ele, não sabia, para onde ia, mas, estava, atento, vigilante, quem, sabe, aquele lugar, onde ele, está passando, aquele lugar, onde ele, passou, era, para, estabelecer, morada, ele, vigiava, para saber, onde, seria, sua casa, sua nova casa, ele, vigiava, vamos, lembrar, daquele episódio, que, três homens, foram, anunciar, o nascimento, do filho, de Abraão, ele, teve, a ousadia, de esperar, vigiar, e foi, ao encontro, muitas, vezes, depositamos, esperanças, demais, nas coisas, e temos, medo, de esperar, em Deus, como, Abraão, fez, ora, quando, temos, medo, de dar, total, confiança, a Deus, devemos, escutar, o evangelho, de hoje, versículo, 32, não, tenhais, medo, pequenino, rebanho, por medo, nós, acumulamos, muito, por medo, nós, somos, egoístas, e, competimos, às vezes, com os nossos amigos, criamos, conflitos, fofocas, picuinhas, não, tenham, medo, diz o Senhor, não, tenhais, medo, essa palavra, tem que ressoar, em nossos corações, quando, enxergarmos, só uma noite, escura, porque, será a noite, da libertação, as nossas dores, os nossos sofrimentos, podem ser, motivo, para a conversão, motivo, de esperança, motivo, de fé, continuando, o evangelho, veja, que Jesus, oferece, algumas parábolas, falando, de fé, no sentido, de esperança, de esperar, Deus chegar, agir, na nossa vida, e de vigilância, versículo 36, sede, como homens, que estão, esperando, seu Senhor, voltar, de uma festa, de casamento, para lhe abrirem, imediatamente, a porta, logo, que ele chegar, e bater, lembra, que eu disse, da vigilância, às vezes, dormimos, esse não vigia nada, às vezes, até escutamos, Cristo, bater na porta, de nossos corações, da vida, de família, e quando ele bate, alguns, tem medo, de ser um ladrão, um desconhecido, quando ele bate, alguns, ficam com preguiça, de abrir esta porta, quando ele bate, alguns, não querem, abrir a porta, vigiar, não é só escutar, a voz de Deus, que fala, não, é reagir, a esta voz, que fala, que bate, na nossa vida, muitas vezes, quantas vezes, escutamos, a palavra de Deus, nas missas, nos grupos, de reflexão, através, de missionários, pessoas, amigas, que falam, escutamos, Cristo, bater, eis, que estou, a porta, e bato, e bate, e bate, e a gente, não abre, essa porta, vamos escutar, Cristo, bater, na nossa vida, e abrir, imediatamente, a porta, de nossa vida, para Cristo, veja, o Evangelho, está, a porta, e bate, um outro, alerta, que ele, nos faz, uma segunda parábola, o filho do homem, é como que um ladrão, olha que coisa mais negativa, ladrão, ladrão, cata as coisas, cata os tesouros, né, pega, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, se o nosso tesouro, é dinheiro, Deus chega, toma isso tudo da gente, vamos ficar sem nada, se o nosso tesouro, são coisas mesquinhas, vai roubar tudo isso da gente, mas preste muita atenção, onde está, o teu tesouro, se é na família, amigos, nas coisas boas, da vida, se essas pessoas, todas, eu amo, e estão no meu coração, quem dera, Deus roubasse, o meu coração, quem dera, Deus tomasse para si, a minha vida, os meus sentimentos, a minha disponibilidade, os meus sonhos, a vida, de minha família, amigos, isso, que um dia sonhamos, quem sabe, um dia estarmos todos, junto de Deus, unidos, reunidos em seu nome, agindo, no paraíso, como filhos e filhas amadas, amados, de Deus, eu particularmente, rezo por isso, que o Senhor venha, como que um ladrão, e roube, a minha vida, o meu coração, leve consigo, todo o meu ser, e cuide bem, mudou, não é? tem gente, que acha, que Deus vem, para roubar, arrancar, as coisas, da gente, mas, quando a gente, pensa desse jeito, a gente está pensando, em coisas materiais, em coisas, que podemos perder, Deus, não nos tira nada, Deus, nos leva, em seus braços, onde está, o teu tesouro, ali estará, o teu coração, por fim, a fé, e vigilância, dá um puxão de oreia, a nós, pastores, padres, bispos, agentes de pastorais, lideranças, de comunidade, Pedro, diz, estas parábolas, todas, para nós, ou para, para todo mundo, para quem que é? Está aqui, quer ver? Senhor, tu contas esta parábola, para nós, ou para todos? Como que, para eles, é de um jeito, para a gente, é diferente? Nós somos especiais, estamos com o Senhor, todo dia, é para todos, tanto que, Jesus perde a paciência, não diz, nem que sim, nem que não, já responde, com uma outra parábola, e essa para valer, no final da parábola, ele diz, a quem muito foi dado, muito será pedido, a quem muito foi confiado, muito será exigido, Deus não cobra, daqueles que, não tem muita instrução, mas se eu, recusar uma orientação, sendo que eu tenho condições, para isso, isso é muito pesado, estou causando mal a alguém, porque eu tenho condições, de ajudar e não ajudo, se nós aqui temos, dons, esses dons, é para servir as pessoas, abrir a porta, de Deus, na vida das pessoas, tenham esperança, porque Cristo está vindo, e abra essa porta, vigiai, ficar acordado, escute, Deus falando na vida, e reaja, o evangelho de hoje, é pesado, e bonito, nos dá esperança, e nos faz caminhar, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para se incide louvando, creio em Deus, Pai, todo poderoso, o Espírito Santo, o Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob bons pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a missão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, sobre os céus, está sentado, e direto de Deus, Pai, Todo-Poderoso, onde há de prejudicar, os seus tesouros, bem-se, o Santo, a Santa Igreja Católica, a colhão dos santos, a recolhão dos pecados, a ressurreição da carne, a vida eterna, amém. Queridos irmãos e irmãs, recorramos com confiança ao Senhor, nossa única e verdadeira alegria, apresentando-lhe nossa súplica. Ensinai, Senhor, vossa igreja, a ser administradora fiel e prudente de vossa graça, anunciando e vivendo em todos os lugares do mundo, a mensagem do Evangelho, rezemos. Senhor, fazei-nos perseverar vosso amor. Iluminai, Senhor, nossos sacerdotes, que assumiram viver como Jesus, e ajudai-nos a exercer com dedicação a missão para a qual foram chamados, rezemos. Senhor, fazei-nos perseverar em vosso amor. Suscitai, Senhor, em nossa comunidade, vocações sacerdotais, segundo o coração de vosso Filho, que sejam generosas na caridade e no serviço, rezemos. Senhor, fazei-nos perseverar em vosso amor. Dai-nos, por vossa misericórdia, a salvação que esperamos em vosso Filho, Jesus, e libertai-nos, os escravizados, pelo consumismo e outras dependências no mundo, e assim, sintam-se amados, rezemos. Senhor, fazei-nos perseverar em vosso amor. Senhor Deus, vós nos chamasteis para participar de vosso reino de alegria e de paz. Por isso, vos pedimos, dai-nos as forças necessárias para sermos fiéis a essa vocação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Alegre e peste teu povo agradece teus dons, ó Senhor. Amém. 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 Nos fazemos os dons que trazemos, o Filho e o Pão. Quem colhe, quem planta, quem faz e quem canta é tudo oração. Quem colhe, quem planta, quem faz e quem canta é tudo oração. Quem fez nesta mesa, Deus quer com certeza, a todos ansiados Ninguém vai na vida sem pão, sem comida, proclama este altar Ninguém vai na vida sem pão, sem comida, proclama este altar Alegre e prece, teu povo agradece, Deus nos aceitou E como família, cantando, partilha seus mãos, seu amor Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos e sacrifício, para a glória de seu nome Para o nosso bem e de toda essa igreja Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedestes a vossa igreja E que ela agora vos oferece Transformai-os por vosso poder em sacramento de salvação Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e é nossa salvação É justo e nos faz todos ser mais santos Louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro De dia e de noite, agradecendo com Cristo o vosso Filho, nosso irmão É Ele o sacerdote verdadeiro Que sempre se oferece por nós todos Mandando que se faça a mesma coisa Que fez naquela ceia derradeira Por isso aqui estamos bem unidos Louvando e agradecendo com alegria Juntando nossa voz, a voz dos anjos E a voz dos santos todos Para dizer Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Osana nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Osana nas alturas Senhor, vós que sempre quisestes Ficar muito perto de nós Vivendo conosco no Cristo Falando conosco por Ele Mandai vosso Espírito Santo Afim de que as nossas ofertas Se mudem no corpo E no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Mandai vosso Espírito Santo Na noite em que ia ser entregue Ceando com seus apóstolos Jesus tendo o pão em suas mãos Olhou para o céu Deu graças Partiu o pão E entregou a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o entregou a seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Tudo isso é mistério Da fé Toda vez que se come deste pão Toda vez que se bebe deste vinho E se recorda a paixão de Jesus Cristo E se fica esperando a sua volta Recordamos Recordamos Ó Pai Neste momento A paixão de Jesus Nosso Senhor Sua ressurreição E ascensão Nós queremos a vós oferecer Este pão que alimenta E que dá a vida Este vinho que nos salva E dá coragem Recebem ó Senhor A nossa oferta E quando recebemos Pão e vinho O corpo e sangue Dele oferecidos O Espírito nos una Num só corpo Para sermos Um só povo Em seu amor O Espírito nos una Num só corpo Protegei a vossa igreja Que caminha Nas estradas Do mundo Rumo ao céu Cada dia Renovando a esperança De chegar junto a vós Na vossa paz Caminhamos Na estrada De Jesus Dai ao Santo Padre O Papa Francisco Ser bem firme Na fé Na caridade E a José Lanza Que é bispo Desta igreja Muita luz Para guiar O seu rebanho Caminhamos Na estrada De Jesus Esperamos Entrar Na vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus E da igreja Os apóstolos E todos os santos Que na vida Souberam amar A Cristo E seus irmãos Esperamos Entrar Na vida eterna A todos Que chamastes Para outra vida Na vossa Amizade Lembramos Especialmente José Tomás Pimentel Simões De Lima E Paulo Rossi Que há sete dias Chamastes Desta vida E a todos Marcados Com sinal Da fé Abrindo Vossos braços Acolhei-os Que vivam Para sempre Bem felizes No reino Que para todos Preparastes A todos Daí a luz Que não se apaga E agora E a nós Que agora Estamos aqui Reunidos E somos um povo Santo E pecador Dai força Para construirmos Juntos O vosso reino Que também é nosso Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz Deus Pai Todo Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora E para sempre Amém Guiados por seu divino Ensinamento Ousamos dizer Pai Nosso Que estás no céu Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso bem Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O bom nosso De cada dia Nos dai-nos Perdoai as nossas Ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem Infundido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Livrai-nos De todos os males Ó Pai E dai-nos hoje A vossa paz Ajudados Pela vossa misericórdia Sejamos sempre Livres do pecado E protegidos De todos os perigos Enquanto Vivendo a esperança Aguardamos a vinda Do Cristo Salvador Vosso reino E o poder E a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes Aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou A minha paz Não olheis Os nossos pecados Mas a fé Que anima A vossa igreja Dá-lhe segundo O vosso desejo A paz E a unidade Vós sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre Convosco Amor de Cristo Nos mil Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Tende piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Tende piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Dá-nos a paz Eu sou a luz Do mundo Quem me segue Não andará Nas trevas Mas terá A luz Da vida Eis o Cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo Senhor Eu não sou digno Que entreis Em minha morada Mas dizei Nossa palavra Estrela em São Que o corpo E o sangue De Cristo Nos guarde Para a vida eterna Amém Amém Sempre prontos Estejam vocês Vigilantes Vigias Atentos Esperando O Senhor Que retorna E que chega A qualquer momento O Senhor É minha luz Ele é minha salvação O que é que eu vou temer Deus é minha proteção Ele guarda a minha vida Eu não vou ter medo não Ele guarda a minha vida Eu não vou ter medo não Sempre prontos Estejam vocês Vigilantes Vigilantes Atentos Esperando O Senhor Que retorna E que chega A qualquer momento Quando os maus Vêm avançando Procurando Meu voar Desejando Desejando ver Meu fim Querendo Me matar Inimigos E opressores É que vão se liquidar Inimigos e opressores É que vão se liquidar Sempre prontos Sempre prontos Estejam Eu não temerei Eu não temerei Meu coração Está firme Eu E ficarei Se estourar Se estourar Uma batalha Eu não temerei Eu não temerei Eu não temerei Vigilantes Vigilantes E de atentos Para provar Sua doçura E no tempo Contemplar Para provar Sua doçura E no tempo Contemplar Sempre prontos Estejam vocês Vigilantes De dias Atentos Esperando o Senhor que retorna E que chega a qualquer momento Sempre prontos estejam vocês Estivantes, vigias, atentos Esperando o Senhor que retorna E que chega a qualquer momento O Senhor é minha dor O Senhor é minha salvação O que é que eu vou temer Deus é minha proteção Ele guarda a minha vida Eu não vou ter medo, não Ele guarda a minha vida Eu não vou ter medo, não Sempre prontos estejam vocês Vigilantes, vigias, atentos Esperando o Senhor que retorna E que chega a qualquer momento Sempre prontos estejam vocês Vigilantes, vigias, atentos Vigilantes, vigias, atentos Esperando o Senhor que retorna E que chega a qualquer momento No Senhor nós esperamos confiantes Porque Ele é o nosso auxílio e proteção Sobre nós vem a Senhora a vossa graça Da mesma forma que em vós nós esperamos Oremos Ó Deus, o vosso sacramento Que acabamos de receber Nos traga a salvação E nos confirme na vossa verdade Por Cristo, nosso Senhor Amém Comunicados paroquiais Na próxima quarta-feira, dia 10 às 20 horas Será realizada a Santa Missa No setor missionário São Sebastião Local Rua Deputado Campos do Amaral Número 593 Na residência de Maria Rita Preto Miranda E Paulo Roberto Miranda O endereço fica entre as travessas Soares Neto e Tenente José Albino Centro da cidade Todos estão convidados Em razão ao dia do Padre Que celebrou essa semana Comitamos toda a Assembleia A se colocar de pé E rezarmos juntos Uma Ave Maria Pelo dom da vida do Padre Jeremias E também ao Padre Rodrigo Pape Rezemos Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as unidades E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Dessa vez vou ter que copiar o Papa Francisco Reze por mim Reze pelos padres todos De nossa diocese O desafio é grande A missão É árdua E a responsabilidade também O Padre Rodrigo já está ali para Fazer o envio dos missionários E coordenadores De grupos de reflexão Pode se dirigir aqui então Estes missionários Coordenadores Animadores Venham aqui na frente Olá boa noite a todos Boa noite Então nós queríamos Então nós queríamos nessa encerramento da celebração Conversando com o Padre Jeremias A gente abençoar os Os missionários E também coordenadores De grupo de reflexão Estão aí né Estão os coordenadores de grupo de reflexão também Como os missionários Para fazer o envio da semana da família E a gente agradece vocês pelo empenho Pela dedicação Pelo tempo oferecido nesse período Onde vocês estão vivenciando toda a formação, preparação Como também os missionários que irão fazer a primeira semana missionária né Que vai acontecer na paróquia do Senhor Então parabéns Sintam-se enviados Capacitados Preparados para essa nova missão A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Que o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoai Deus Todo-Poderoso Esses vossos filhos Missionários e missionárias Agentes de pastoral Movimento Que estão engajados em nossa comunidade Imbuídos desse espírito missionário Para que prossigam esse caminho Que se sintam preparados Para essa missão Sejam evangelizadores E tenham um coração aberto Para falar de Deus Para também acolher as pessoas Que irão chegar até vocês Com o coração sedento de Deus A acolhida é o primordial Por isso eu peço a benção de Deus Por intercessão Missão Sebastião e Nossa Senhora das Dores Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Nós vamos Vocês vão ser Enviados E hoje Preparados para essa nova Etapa De vida de vocês A gente sabe que é um tempo novo Da nossa igreja Então vocês estão Levando a nossa mensagem Da nossa comunidade Para tantas pessoas Então a gente acolhe vocês A gente parambeliza E a gente agradece Toda a dedicação E toda a determinação E perseverança Parabéns E que Deus os abençoe Uma salve de palmas A nossos missionários A gente Vai trabalhar Pelo mundo Afora Eu estarei Até o fim Contigo Está na hora O Senhor O Senhor Me chamou Senhor Aqui estou Senhor Aqui estou Quero aproveitar Fazer um convite para vocês Eu participei das missas O que eu pude celebrar Esse final de semana De manhã que eu celebrei Para fazer um convite A comunidade No dia 27 de agosto Agora Padre Sérgio Nós iremos lançar O nosso livro O nosso primeiro livro Se chama Dois ou Mais Partilhando a Palavra de Deus Lá na Bienal Em São Paulo Então já está Confirmada a data Será no sábado Duas horas da tarde Então a gente convida A comunidade Quem mora em São Paulo Tem um amigo Conhece alguém lá Ou se não Quem quiser ir Nós estamos preparando Uma van Você pode deixar O seu nome Na secretaria da paróquia No final Da celebração Deixar com a Nilza Também Então é interessante Para a gente conhecer Também a Bienal De São Paulo Que acontece No Anhembi É um grande evento Será No dia 27 Às 14 horas No estande Da Loyola E Padre Sérgio E eu Nós estaremos lá Para acolher Todos vocês Então sinto-se Todos convidados Para o lançamento Do nosso livro E muito obrigado Para o Padre Nós vamos dar a benção A vocês E a todos os missionários O Senhor Seja convosco Ele está no meio De nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Vamos todos em paz Uma ótima semana E que o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus E Viva o Padre Me chamasteis Para caminhar Na vida contigo Eis-me aqui Precitei para sempre Seguir-te Não voltar atrás Me fazeste Uma abraça O peito E uma flecha Na alma É difícil Agora Viver Te amarei Te amarei Te amarei Senhor Ele só encontrou A paz e alegria Em membro de Ti Te amarei Te amarei Te amarei Senhor Eu só encontro A paz e alegria Bem perto de Ti Te amarei Te amarei Eu só encontro A paz e alegria Bem perto de Ti Te amarei Te adorei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Paróquia São Sebastião apresentou a Santa Missa.